Bem-vindos a mais um vídeo do 4Gameshow, eu sou o Marcelo Os Gamer e estou em Cabal 2 E aqui vou criar meu personagem, estou aqui com a arqueira que eu vou fazer Tem vários costumes aqui, tem ela só de calça e sutiã Com o primeiro setzinho né O segundo já mais maneiro, o arco maneiro hein E o terceiro É muito bom Vou É um jogo que está com gráfico mais simples, mas todo mundo sabe o mais importante não é o gráfico É a jogabilidade, é se o jogo é divertido ou não Eu sei que incomoda em tempos de Black Desert Que tem uma customização foda, Terra Online Guild Wars 2 Não, é... Arc Age tem uma customização muito foda Eu sei que jogos que não tem uma qualidade gráfica muito foda Ou uma customização de personagem também muito bem feita Incomoda muita gente, mas galera Como eu disse, a gente tem que jogar para saber O que importa é a jogabilidade e se o jogo está divertindo Pô, Black Power é o que é hein Então eu tenho que fazer o Superdição aqui Não Tem vários modelitos de cabelo, isso é legal Ó, isso aqui fica maneiro hein Isso aí com coque Também fica muito maneiro, mas tampa um olho Ó, maneiro hein Aí com madeixas Ó Com chiquinhas Tá maneiro, tá maneiro Nossa Aí eu não vou enxergar nada no jogo Que usar o cabelo assim fica engraçado né Porra Acerte o alvo Como? Aonde? Eu não estou vendo o alvo Caraca hein Aquele é engraçado E o Black Power Tá, qual que eu tinha curtido mesmo? Esse aqui Eu acho que vai isso hein Aqui são os olhos Vermelho com sangue no zóio Olho de gato ó Muito louco né Maneiro, aqui tá possuída Acho que vai algo assim Ou com sangue no zóio Vai vermelho com sangue nos olhos Legal Aqui ó Tem várias coisas Tá vendo ó Na customização Tá vendo que maneiro? Olha isso Então apesar dele não estar com uns gráficos Ó meu Deus que maravilha Ó Tem uma boa customização aqui galera Olha isso ó Olha isso ó Maneiro hein Fazer bem com olhar de predadora Algo assim Narizinho dela Narizinho dela Ó Tá vendo ó Bastante coisa aqui Ó Boca Olha que maneiro Tamanho da boca Lábios superiores Lábios superiores Lábios inferiores É que eu rolei o mouse E foi muito rápido Aqui ó Size e tal Ó Formato do rosto Que legal ó Tamanho do queixo Queixuda menos queixuda Ó Legal Tá vendo ó Ó O corpo O corpo Tamanho Tá vendo ó Mais Gorda Ou bem magra Fazer ela Tamanho da cabeça Grossura do pescoço Ó Ah burst Deve ser o peito Isso ó Vamos turbinar isso Minha filha Ó Sem turbina Com turbina Sem turbina Com turbina Circunferência do Do peitoral É ó Com cinturinha Aí sim Aqui é o tamanho do quadril Coxuda Vamos fazer A gostosa Vamos ver Aqui é a parte inferior Da perna Aqui é o braço O ombro e o braço Bastante o ombro Ó Curti hein Curti Decorate Ó Ainda tem decoração Olha que maneiro Ó Tá legal Cara Passar rapidinho Aqui pra vocês Verem Olha Ó Que legal Bem ruivinha Ferrugem A gatinha Ó S2 Gatinha Tem aviação Piriguete Aí também Ó Que bem feito Ó A borboleta nos olhos Ó Isso aqui é bem oriental Né Também bem oriental Nossa Que legal Vou pegar Sardentinha Aqui Ó Curti 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 O nome tradicional Vamos ver se já pegaram Meretrix Eu posso usar esse nome Então se eu posso usar esse nome Go 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 Aí ó Legal Legal Galera Esse foi um vídeo aí Pra mostrar A criação De personagens As opções Meu parecer Não tá gráfico top de linha Mas tem bastante opção de customização Como vocês viram Muito legal Eu gostei Entendeu Eu já tô sabendo que tem gente reclamando dos gráficos E de alguns problemas Que todo o MMO tem no início do lançamento Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Aguardem Mas Próximo vídeo Um gameplay pra vocês Aqui foi só pra mostrar A customização Do personagem Muito legal A criação e customização Tá Aguardem próximos vídeos Muito grato pela audiência Assine o canal se não for inscrito E deixe comentários Marcelo dos Game agradecendo Se despedindo Beijo A todos Que a força seja com vocês Até o próximo vídeo Valeu